O dia a dia das monjas concepcionistas do Mosteiro da Imaculada Conceição em São José, situado na Avenida Visconde do Rio Branco, 2590. O que é a vocação da concepcionista? É vida de oração, contemplação, estudo, trabalho e vida fraterna. A ordem da Imaculada Conceição é integralmente contemplativa. Seduzida pelo amor eterno de Deus, vive o mistério de Cristo a partir da fé, da oração constante, da disponibilidade e do ocultamento silencioso. Santa Beatriz da Silva deu origem a uma nova família religiosa que encontra sua razão, sua raiz e sua razão de ser na igreja, na contemplação do mistério da Imaculada Conceição, da bem-aventurada Virgem Maria e no empenho por imitar e reproduzir suas virtudes. Esta ordem, de identidade íntegra e fiel às suas origens, desenvolvendo e consolidando-se harmonicamente, deu à igreja frutos admiráveis de santidade e doutrina e em nossos dias segue dando esplêndido testemunho de fervorosa espiritualidade mariana e imaculista, manancial de sua fecundidade. Todas as que, iluminadas e chamadas por Deus, quiserem deixar a vaidade do mundo, tomar o hábito da regra, desposar-se com Jesus Cristo, nosso Redentor, venerando a conceição imaculada de sua Mãe, façam voto de viver sempre em obediência, sem próprio, em castidade, com perpétua clausura. Como a entrada nesta ordem é uma singular oferta que a nosso Redentor e a sua Gloriosa Mãe se oferece, dando-se a Ele com corpo e alma em hóstia viva. A vida fraterna em comum é uma manifestação do amor de Deus que une as irmãs entre si e as congrega em torno de Cristo, formando uma família peculiar, na qual cada irmã é um lugar privilegiado de comunhão com Deus. Esta família é sinal e sacramento do mistério da Trindade, manifesta o advento de Cristo e dá testemunho da reconciliação universal. O dom de Deus, o amor de Cristo, a prática dos conselhos evangélicos, o mistério da Imaculada Conceição, a vida contemplativa, a missão apostólica na Igreja, o amor mútuo, são vínculos que unem a sua vida. Amém. 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 Em comunhão Segue sempre Seu ideal De amor E perfeição Minha vida Meu caminho é Maria Que na regra Nossa mãe quis Exaltar Governando Fielmente este Modelo Em Maria Mossa eu me Transformar Sim eu Quero com Peragres Me ver Em comunhão Segue sempre Seu ideal De amor E perfeição A clausura Se transforma No jardim E em doce Melodinha Solidão Por quem a voz Da louvação Se faz ouvir Nesta ordem Tão feliz Tão feliz Da conceição Se eu quero Comer Atriz Viver Em comunhão Segue sempre Seu ideal De amor E perfeição Amor Amor e perfeição E perfeição Viver E eternamente o amor Eleneram Ve skip deste mistério singular De maria imaculada Conceição Cuja ordem pude a Deus me consagrar Sim, eu quero comer a Deus Viver em comunhão Segue sempre seu ideal De amor e perfeição Ave Maria puríssima Pai o meu Senhor A nossa mente consola Quem vos procura na dor Oh Reino Maria Imaculada Sem pecado origina Vem mostrar-me o amor que compartilha O teu Filho divino Ave Maria puríssima Dá-me ser fiel Vem abrigar-me sofrágio Eu mando a supor do céu Ave Maria imaculada Sem pecado origina Vem mostrar-me o amor que compartilha O teu Filho divino No nosso dia a dia temos os momentos de trabalho Assim, as irmãs submetam-se à lei comum do trabalho E mediante ele cooperem no aperfeiçoamento da criação divina E associem-se à obra redentora de Jesus Cristo Pelo trabalho, vivido como graça As concepcionistas ganham sua vida As irmãs que não saibam trabalhar Aprendam Não pela cobiça de receber a paz do trabalho Mas porque o trabalho corresponde à vontade de Deus E é um meio de aperfeiçoamento pessoal Não pela cobiça de Deus Salma O que será que vai ser? Calma Dia Seja Come A CIDADE NO BRASIL 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 Por ela tenho a vocação Seu nome escrito em toda a mente Gravado a ordem em meu coração Pensando em Deus Sempre estarei E de Maria Imaculada sempre serei Sempre serei Sempre serei E de Maria Com alegria sempre serei Em doce graus me escondi a vida Amando sempre ao meu Jesus É meu e meu e meu e minha alegria Por viver, poder e morrer em cruz Pensando em Deus Sempre estarei Em doce graus me escondi a vida Em doce graus me escondi a vida Em doce graus me escondi a vida Sempre serei Sempre serei Sempre serei Em doce graus me escondi a vida E de Maria Imacurada sempre serei Sempre serei Sempre serei Rede Maria Com alegria sempre serei O meu mosteiro, uma sante amor É a escala do reino dos céus Na oração é o ascensão Ele é levante junto a Deus Pensando em Deus Sempre serei E de Maria Imacurada sempre serei Sempre serei Sempre serei Rede Maria Com alegria sempre serei O meu mosteiro, uma sante amor Venha a virtude grande do céu Venha morrendo na oração Ele é o mundo do céu Amém Pensando em Deus Sempre serei E de Maria Imacurada sempre serei Sempre serei Sempre serei E de Maria Com alegria sempre serei O meu mosteiro, uma sante amor E de Maria Imacurada sempre serei O meu mosteiro, uma sante amor Conduzidos A velha mansão professionals is Amém. 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 Amém.